Agora é possível fazer chamadas de vídeo em grupo no Telegram. E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Marcos Valentim e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Anteriormente eu postei um vídeo falando sobre o Telegram, vários pontos positivos do Telegram, mas agora surgiu uma atualização que melhorou o aplicativo mais ainda, que é a possibilidade de você fazer as chamadas de vídeo com mais de uma pessoa, que antes você fazia ligação por vídeo apenas para uma pessoa, mas agora você pode fazer isso em grupo. Mas não é apenas uma chamada de vídeo onde você apenas vê a pessoa e a pessoa está ali lhe vendo. Ela é como se fosse mesmo uma reunião, assim como ocorre no Meet, você tem a possibilidade de mostrar a sua tela, compartilhar a tela, mostrar alguma foto, algum vídeo. É bem interessante. Mas é um esquema diferente do que a gente vê no WhatsApp. Por exemplo, no WhatsApp você está ali no grupo, você pode fazer uma ligação diretamente ali para todos do grupo, ou você liga para uma pessoa e pode chamar, adicionar outra pessoa. Aqui no Telegram não. Isso ocorre dentro do grupo. Na verdade ocorre no mesmo esquema que já tinha no chat por voz. Na verdade você tem que criar ali o chat por voz e vai ter agora a opção de você compartilhar o seu vídeo. Você tem ali a opção de compartilhar a sua câmera para os outros lhe verem. E quem deseja pode também abrir ali a sua câmera. E é interessante que tem a possibilidade de até 30 participantes. É bem legal essa função, essa opção. E nos testes que eu fiz aqui com alguns amigos, a imagem ficou muito boa. Participaram até 5 pessoas e a imagem estava realmente bem legal, é bem interessante. É bem legal também você poder usar a versão para desktop. Não a versão web, mas sim você baixando o aplicativo para desktop. Instala ali o aplicativo, coloca ali a sua conta e pronto. Você consegue também entrar. Sendo que ele não vai permitir você estar ali no computador e no aparelho, no seu smartphone ao mesmo tempo. Quando você entra com um, ele desliga. Caso você tenha outra conta, outro número, você vai conseguir entrar com os dois aparelhos ao mesmo tempo. Mas você ter a possibilidade de criar reuniões é muito interessante. Quando abre ali o chat, aí você vê os participantes. Mas você clicando em alguém, então vai aparecer quem está falando. Vai dar a preferência a quem está falando ali no momento. Mas você pode arrastar para cima e vai mostrar todos os participantes. Você pode também deixar alguém fixo. E também, você também pode compartilhar a sua tela. Como também os outros participantes poderão compartilhar a sua tela. E ele vai ficar como se fosse o compartilhamento, como se fosse outra pessoa ali que entrou na reunião. Aí você simplesmente clica ali na pessoa. Se você quiser deixar fixo, simplesmente marca ali para fixar o que a pessoa está mostrando. Então, é bem legal. Mais uma opção aí de ter alguma reunião, ter aulas. Mais uma opção de algum aplicativo para a gente ter aulas. E quanto mais opções, melhores. Por exemplo, o Telegram, nos grupos do Telegram, não vai ocupar ali o espaço do seu aparelho. A gente sabe que os arquivos vão ficando guardando em nuvem. Então, para uma sala de aula, que os alunos têm que ficar enviando atividades, bater foto de atividades e postar ali. É bem melhor do que estar no WhatsApp se ficar com a sua galeria cheia de fotos que os alunos têm que responder. Então, mais uma vez dizendo que o Telegram é um aplicativo muito bom. Eu acho bem melhor do que usar o WhatsApp. E agora está melhor ainda com essa opção. E aí, o que vocês acharam? Já atualizaram aí nos seus aparelhos? O único ponto negativo que eu achei é porque as pessoas têm que estar ali dentro do grupo para a gente poder criar a reunião. Mas aí você pode criar um grupo e você pode enviar o link para a pessoa entrar. A pessoa entra no grupo, participa ali da ligação e depois você da letra a pessoa. Então, vai ter que ser nesse esquema. Ah, sim. E agora está com a limitação de apenas 30 pessoas participarem. Mas o Telegram disse que esse número vai aumentar. Então, pode ocorrer melhorias mais ainda. Então, galera, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu!